Meu nome é Simone Barbosa de Oliveira e eu sou professora aposentada de Biologia e Ciências. Sempre gostei de artesanato desde que meus filhos eram pequenininhos e eu comecei a fazer artesanato porque eu quis fazer um balbo para guardar o livro das crianças. E eu amo, amo e trabalho bastante com artesanato. Agora que eu estou aposentada eu quis focar mais na minha carreira de artesão. E aí procurando novidades encontrei Liva Fiorelli e me apaixonei pelos vídeos dela e adquiri tanto Life 1.0 como Life 2.0 artesanato, shows de caixas 1 e 2, o extenso 1 e 2 e as apostilas. E eu me encantei com a didática, com a facilidade com que ela ensina, ensinando todos os macetes, todas as diquinhas e não deixando dúvida nenhuma. E assim, a gente sente ela de gente como a gente, né? Com os erros, com essa didática maravilhosa. Ela trata a gente com carinho e ela ensina assim, perfeitamente bem. Não esconde nada do que aprendeu. E isso melhorou muito as minhas vendas, né? Eu já sou, modéstia à parte, bem criativa. Não tenho muita dificuldade com criatividade. Mas eu queria novas técnicas, né? E com ela eu aprendi o nome das técnicas porque tinha coisas que eu fazia e que eu comecei a fazer por conta e aí com ela eu aprendi, quer dizer, eu não tinha inventado nada, eu só fiz uma coisa que eu não conhecia, mas com ela eu aprendi o nome das técnicas, como fazer uma sombra com uma facilidade muito melhor porque eu sofria demais com as sombras, aprendi demais o sombreado, né? Achei fácil demais as técnicas dela, a maneira como ela trabalha, a maneira como ela ensina, o carinho que ela tem, ela não deixa a gente sem resposta, o capricho, né? Como você prestar mais atenção no seu produto final, na qualidade que eu já sempre fui muito perfeccionista, exigente. Curso maravilhoso que eu indico a todos, principalmente eu que já tenho mais de 15 anos de artesanato, aprendo muito com a Lívia. Beijo!